Com a desculpa do frio que tem de gente não indo para a igreja, nem brinquedo não. A desculpa para tudo. Chama para ir para a igreja para ver se vai. Está frio, hoje não. Desculpa para tomar banho, não toma banho, fala que está frio, vai tomar amanhã. Para quem não gosta de tomar banho, está bom. Já não tomava no verão, quem dirá no inverno. Mas hoje em dia está assim. Sabe como você arrasta as pessoas para a igreja? Faz um banquete para ver. Que tem de crente com melão? Não há frio que para de casa. A Lucia vai ter escola dominical com almoço. A igreja vai lotar. Não é brinquedo não. Para conquistar as pessoas para ir para a casa do Senhor, Você conquista através da barriga ou uma cantora famosa? Lota!